Oi, gente! Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje, eu estou aqui na minha cozinha de fogão à lenha. Só está uma bagunça aqui, vou mostrar para vocês. Eu arrumando ela aqui, organizando algumas coisas. Sabadão maravilhoso, né? E eu quero compartilhar com vocês a minha bagunça de hoje, né? E também a minha arrumação, né, gente? Nem todo dia as coisas estão arrumadas, né? Às vezes eu sei de um dia para outro, às vezes eu não arrumo. Não arrumei à noite, né? Deixei para arrumar hoje. Tive que ir na feira bem cedinho hoje. E aí a bagunça está aqui. E eu quero arrumar juntamente com vocês. É isso aí, meu povo. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Então, está assim, né, meu fogão à lenha. Daqui a pouco eu vou colocar fogo nele para fazer cozinhado. Tá aquela mesinha ali, precisando de uma arrumação. As latas estão todas bagunçadas. O fogão está nessa situação. A pia ninguém se fala, está daquele jeito. A mesa também, isso aqui, ó. Os pratos para arrumar. Alface para lavar, as verduras para arrumar. Meus maracujazinhos do mato, ó. Vou cortar, fazer polpa em tudo. Vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Isso, está bagunça. Tem minha abóbora aqui também, ó. Vou fazer um cortado de abóbora hoje. E vocês vão aí, né, me seguindo aí nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu vou tomar um cafezinho aqui, né, um traço de bolo de uma endoca. Colocar um café. A gente tomar café não trabalha não, né, gente? Não aguenta não. Tem um traço de bolo. Meu bolo ficou assim, ó. Molenguinho, ó. Parecendo um... Que é de mandioca crua, né? Tomar um cafezinho aqui para ter força nessa canela, para fazer cerveja. Serviço de casa é assim, né, gente? Você nunca acaba, né? Você arruma agora, quando for tarde, já está tudo do mesmo jeito. Tudo bagunçado de novo. Aí tem que arrumar de novo. Primeiro, eu vou começar organizando aqui a mesa. Está aqui, ó. O negócio aqui está bagunçado mesmo. Vou arrumar minha sacolinha. Eu aproveito tudo. Já vou lá para lixo. E... Vamos que vamos, né? Organizar minhas sacolas. Primeiro, eu vou guardar o saco aqui. O liquidificador eu já faço para mim arrumar os maracujá, né? Fazer poupa de maracujá. Coloca um fumar a lenha aqui, uma quadradinha. Vou fazer suco. Vou colocar uma minada boa aqui. Tirar essa bandeira para lavar também. E aqui tem outra, ó. Tira uma e fica essa outra limpinha aqui, ó. Vou colocar o meu corpo, né? Eu lavei ontem a noite, já tô sequinho. Vouنا mute. Vou colocar. Tira uma e fica... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu aproveito esse saquinho aqui, ó. Vou dar na ele e dá pra aproveitar. Até pra colocar a roupa, né? Vamos limpar o nosso fogão a lenha, meu povo! Com muita coragem, né? Já pôr você nesse fogão aí juntamente com vocês, viu? Se vocês gostam de fogão a lenha, deixem aí nos comentários. Eu tô dando uma limpadinha aqui pra fazer o cozinhado daqui a pouco. Meu filãozinho de madeira, ó, é muito bom, gente. Esse filão é muito bom mesmo. Tem uma plaquinha, né, da... Meu marido botou na bicicleta, que ele gosta de dar... Ele é ciclista, né? Aí ele colocou na bicicleta, ele tirou. Eu vou guardar aqui, ó. Pegou aí poções, né? Pegou aí poções, o negócio que teve aí, né? Aí ele colocou isso na bicicleta, ele tirou, porque ele foi em outra viagem. E vamos... Vamos pra frente. Eu não sei se ainda presta. Não presta mais, não. Vou colocar aqui pra queimar. Eu gosto de ir pra fogalhã, hein, vocês? Quanto mais que outro fogão, né? É muito bom ir pra fogalhã. Deixa eu lavar aqui o pano, trouxe ele. Passar de novo. Vamos aqui fazer a final. Você usando ele e limpando novamente é bom, viu gente? Porque não acumula sujeira, né? É maravilhoso. Também as panelinhas de barro. Vamos passar a linha nelas aqui, ó. Pra gente dar uma limpadinha aqui. Joia. Passar um detergente assim aqui. Precisa pra não variar elas hoje, então eu vou passar meio um pano. Aquela da farinha. Essa é de açúcar. E essa é do pano de café. Não vou aliá-las agora, mas eu vou guardar em cima desse armário aqui, ó. Nossas latinhas de mantimento, meu povo. Pronto. Aqui é meu tapoézinho de poeira de louro. Vou guardar aqui, já no outro armarinho. Vou guardar aqui até a gente passar um paninho pra tirar essa poeira, né? Minha panela de barro tá aqui. E aí, vocês gostam de panela de barro? O que vocês acham de uma panela de barro? Uma comida feita na panela de barro? Lembrar do tempo que a gente era criança, do tempo da nossa avó, né? Minha avó meio ponzeava na panela de barro. Ela tinha uma panelinha de ferro, uma panelinha preta. Aquelas panelas bem que duras, gente. Eu nunca esqueço. E era assim, meu filho. Pronto. Agora vamos pro fogão. O negócio aqui tá? Tá bravo, viu? Passar um espaço aqui na pia, pra ele não ter mais espaço. Vou botar aqui. Colocar essa bacia aqui pra ele. E dar uma arrumadinha nesse fogão. Passar uma gurchinha nele. O fogãozinho velho, viu? É tanto tá com a boca entupida, eu vou arrumar. A gente se entope, daqui a pouco ele entope novamente. E é assim. Isso é uma luta, isso fogão. Mas eu faço café de manhã nele, algum cuscuz. Adianta mais, né? O fogãozinho assim é bom que ajuda também. Nem vou caprichar muito nele, não. Tem muito serviço de eu fazer, viu, gente? Passar uma gurchinha aqui. Porque fogão é assim. Você não pode deixar ele sujou, deixar ele sujo, não. Pra cozinhar tem que limpar, pra não ficar acumulando sujeira, né? Que aí... Aí é mais difícil, né? O trabalho é tapado aí agora. Passar uma gurchinha aqui no pano. E vamos pra frente, né? Vamos pra frente, porque o sol já está muito quente. E aí, na sua cidade, gente? O seu estado, como que está, né? A temperatura do sol, porque aqui está quente, viu? Passou novembro. Só deu uma chuvinha bem rápida. Uma tempestadezinha de leve, né? Uma chuvinha. E agora, meu povo, nós estamos já em dezembro. Hoje é oito de dezembro, né? Não sei o dia que esse vídeo vai sair. Mas eu estou falando a data do vídeo de hoje, né? Estou fazendo aqui pra vocês. Então, oito de dezembro, aqui na Bahia, né? Na nossa região, não choveu ainda, né, gente? É uma seca. Pensa numa seca. Pensa no sol quente aqui, tá? Enquanto o ano passado, né? Dois mil e vinte e dois. E dois mil e vinte e um. Aqui quase acaba de tanta chuva, de tanta água, gente. Foi chuva, foi chuva, foi chuva. E eu tenho os vídeos aí. Eu tenho os vídeos aí no canal. Tanta chuva que deu, tanto enchente. O ano atrasado mesmo. A gente teve que sair daqui por conta das enchentes, né? De um... De um assuste que tem aqui na capicela da cidade. Estava muito... Causando assusto pra nós, né? Causando perigo. A gente teve que sair, né? Um pouco. Porque mais de uma semana eu saí. Mas graças a Deus deu tudo certo. E esse ano, né? Depois de dois anos de muita chuva. Esse ano, gente. Passou outubro, passou novembro. Nós estamos em dezembro. E até agora, nada. Mas... Nós sabemos que os tempos estão mudando, né, gente? Tem lugares que estão chovendo demais. Tem lugares que estão acabando com tudo de chuva, né? Outros lugares, outros lugares, outros estados do Brasil é seca, né? Os animais estão perecendo, o povo, o carro de água. E a natureza, né? E a natureza, né? Cada dia tá... Tá mudando, né, gente? Entendeu? Nós temos que entender, né? Quem criou... A natureza... Céu e terra e mar é quem pode fazer todas as coisas, né? Eu entendo. O criador criou e ele é quem manda, né? Quem é o ser humano pra fazer aquilo que só o criador pode fazer, né, gente? Se vocês concordam, deixem aí nos comentários, viu, gente? Que eu tô falando, né? Mas essa é a verdade. Agora vamos varrego depois dos pratos. Tô fazendo aqui, gente, tudo muito rápido. Deixa eu tirar esse ron do lugar. Dá a raivinha aqui de trás. Tá muito sujo, não. Se é que sempre eu tô varrendo. Copinho... Acho que é copinho de... De requeijão, né? Dá pra lá. É a hora de correr, né, gente? Fazer a comida. O calor já tá... Quando a gente começa a movimentar, né? O calor já apanha logo, já vem logo. E é isso aí. Colocar o pauzinho aqui no fogo. Tudo arrumado e cheiroso e limpo é bom, né, meu povo? Mas às vezes as coisas ficam bagunçadas, né? Acontece com qualquer pessoa, né? Qualquer lá, qualquer casa... Acontece. Isso acontece com vocês, tá bem? Você tá correndo pra resolver as coisas e o chinelo na caúra. Ó. Fazer o quê, né? Paciência. Paciência que tudo vai dar certo. O negócio é que pega assim, sumiu. Pega o lixo aqui. Colocar aqui até eu achar. Pronto, meu povo. Agora vamos pra pia de prato. E agora vamos lavar nossos pratos, né? Deu uma organizadinha aqui pra salvar espaço pra... Pra enxaguar, né? Senão, não tem como, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Apresentar pra vocês aqui o meu sabão, ó. Vocês conhecem esse sabão? Você já viu dele? No estado que vocês moram tem ele? Eu acho que não, né, gente? Ó. A fábrica dele é essa aqui, ó. E além de a fábrica dele ser isso aqui, essa fábrica fica aqui perto da nossa... da nossa região, né? Eu acho que no estado de vocês, se tiver aí, vocês deixem nos comentários esse sabão. Não é sabão ter uma mão da fábrica que fabrica aqui perto. E é um sabão muito bom, gente. Pra lavar roupa, pra lavar pata. Eu gosto muito dele. Mas eu não vou usar a barra inteira. Eu vou cortar um pedaço assim, ó. Eu corto no meio aqui. Eu vou usar um pedaço. O outro pedaço eu vou... guardar. Deixa aqui, deu pra mim guardar. Vou terminar, vou usar o outro. E é isso aí, gente. Vamos que vamos, né? Se você conhece esse sabão, deixa aí nos comentários, se no seu estado tem. A fábrica dele é aqui na Bahia. Não sei se toda Bahia tem ele, né? Mas é bem provável, né? Esse prato também eu gosto de lavar assim, ó. Eu vou lavando, mas depois eu enxago tudo, ó. Vou tirando o excesso do sabão. Depois eu já venho enxagando. É assim que eu faço, ó. Prontinho, meu povo. Vamos que vamos. Deus no comando, né? Primeiramente. Nós temos que agradecer a Deus porque nós... Está hoje aqui, né? Com vida. Com saúde. Com exposição, né? Pra trabalhar, pra lutar com as nossas coisas. Com o nosso serviço do dia a dia, né? Onde eu coloco a bacia, ó. Coloquei entre a pia e o fogão. Eu vou enxagar o ar de trás, né? Na verdade, eu tenho que fazer isso, ó. Ainda tem que fazer isso, meu povo, ó. Tem um baldinho aqui. Esse baldinho aqui eu vou parar a água, porque eu já tirei toda a excesso do sabão. Agora está linchado mesmo, pra ficar mais... Mais limpinho, né? Aí essa água aqui eu aproveito... Pra colocar nos meus pés de água, né? Aproveito essa água, mexeu o sabão. Toda a seta do sabão, a tirei só ficou bem... Não enxague, mas... Sem sabão, né? E aí eu vou aproveito. Não perde a serola, não perde manga. Tem um levinho focado que eu tenho ali. Com essa seca aí, gente, minhas plantas estão resistindo. Minhas plantinhas não estão resistindo a seca, né? E aí a gente tem que... Até a água que a gente consegue... Pra colocar na planta é muito bom, né? Já ajuda as plantas. Por isso que eu vou alavar no sato e me enxar logo pra fazer isso. Vou aproveitar a águazinha pra colocar na planta. Aí você pode aproveitar a água limpinha, ó. Aí eu vou jogar lá no pé de planta agora. Então... Vamos lá. Agora já deu uma aliviada boa, né, gente? A pia limpinha, meus pratos todos bonitinhos aqui, ó. Daqui a pouco eu vou colocar uma toalha de mesa em cima, né? Eu gosto de colocar uma toalha pra proteger de algum inseto, né? Até secar aqui dentro, ó. Só tá quente, daqui a pouco ele seca tudo. Meu fogãozinho tá ali, minha mesinha já dá arrumada no fogão. As bagunças dão uma melhorada a mais e a mesa tá ali com as verduras pra depois eu arrumar. Arrar o alface, cuidar das verduras, né? Tirar a polpa do maracujá, igual eu falei pra vocês. Vou fazer uma abóbora com quiabo também. E é isso aí, gente. Vamos agora acender o fogo, né? Buscar a lenha ali pra acender o fogo. A lenha que eu vou cozinhar hoje é essa aqui, ó. Os flacos, meu, acender meu fogo. O resbalde aqui vai mostrar mais... Vocês gostam de fumar a lenha, gente? O que vocês acham aí do fogãozinho a lenha? Aqui rapidinho tá com zílio, viu? Demora pegar o fogo aqui. Aqui eu guardo tudo, ó. Pra acender fogo. Eu coloco um monte aí e pronto, ó. Comida pronta, né, gente? Comida de fogo é uma lenha. E agora, olha, esse fogo aqui debaixo. Outro dia acender o fogo. Agora eu vou buscar mais lenha lá embaixo, ó. Daqui a pouco tem o rango pronto. E agora eu vou colocar mais lenha lá embaixo. Se inscreva no canal. Já vi a brava dura, mas que não é essa? Eu tô por ver, viu, gente? Essa é dura. Descascar. Cortei meu dedo aqui já, ó. A faca já foi logo no dedo. Já fez o que era pra fazer, né? Cortar assim pra dentro, assim, é perigoso, né? Você pode levar um acidente. Mas depois de ponta também vale a pena, né? É isso aí. E aí Vamos lá. Agora vamos para o nosso giló com abóbora, meu povo. Faça isso, ó. Porque um carvãozinho pegou aqui dentro, viu? Nem a sujeira, não. Carvão do fogo de lenha. Aí eu faço assim, ó. Então, se você já comeu abóbora com giló, deixe aí nos comentários o que vocês acham, viu, gente? Porque é muito bom. Abóbora com giló é muito, muito bom mesmo, ó. Cortar primeiro o giló, né? Eu que abro, depois eu corto a abóbora. Tem pessoas que não gostam de ló, né? Que falam que é amarga. Eu... Falou pra mim é verdura. Falou pra mim é legume. Tudo que se planta. Tudo que vem da terra. E eu gosto. Eu acho muito bom, né? Também pode colocar no arroz, né? Na carne. Vou pegar esse pedacinho aqui. Vou usar uma abóbora bem gostosa de eu mostrar pra vocês, viu? Vocês, povo especial, que tá aí do outro lado da telinha me assistindo, né? No seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook. Olha como é que eu faço com a abóbora, ó. Mas pensa numa abóbora que tá dura, viu, gente? Não é que cortou até meu dedo? Cortou meu dedo, viu? Mas é que quando é dura, assim, só de bondade. Essa abóbora é muito boa. Muito boa mesmo. Então, gente, comidinha pronta. Tô terminando aqui o fígado, né? Fígado frito. Eu sou frito mesmo com um pouquinho de nada de gordura, ó. Tá vendo? Nem gordura tem, ó. Coloquei só um pouquinho de banha de porco. E é um carne e fígado, né? E uma cebolinha pra dar aquele saborzinho. Tô fazendo aqui o acabamento agora, ó. Ó o fogo. Aqui eu ganhei uma farofinha de andu, que tá no jeito, ó. Farofinha de guando. E a minha abóbora é essa aqui, ó. É o resultado dela aí, ó. Quiago de ló e abóbora. Nosso feijãozinho. E nosso maravilhoso arroz com pimenta. Agora vamos tirar a polpa do maracujá. Agora é cuidar dos nossos maracujazinhos, né? Aqui a gente conhece o maracujá do mato. Vou tirar da rede. Eita, meu Deus. E eu já lavei, né? Vou lavar. Vou ser marinha já. Agora se embalar essa, nós... Tirar ele da... Ai, meu Deus. Cai não, maracujá. Cai não. Pelo amor de Deus. Depois eu pego. Na região que vocês moram tem isso, gente, ó. Pensa num trem bom. Pensa num suco maravilhoso é o suco disso aqui, ó. Aí eu vou tirar a semente, né? Já preparei aqui o saquinho. Tinha que ser saquinho de meio quilo, mas eu não tenho. Aí eu vou usar saquinho de um quilo mesmo. Vai ser o jeito, ó. Esqueci de comprar o de meio quilo, né? Deu pequenininho, ó. Mas tudo bem. Agora nós vamos tirar ele, a semente dele, pra colocar no saquinho. Primeiro eu vou abrir todos eles assim, ó. Pensa aí. Vou abrir todos. Pra tirar a semente, né? Quase cortei o dedo de novo. Jesus. Essa vez não cortou não, viu, gente? Mas eu quase cortei o dedo novamente. Cortei na abóbora e ia cortando no maracujá. Tem mais cuidado, né? Parecendo que não é cozinheira. Masterchef. O Masterchef dessa só cortando os dedos, aí tá difícil, viu? Aí eu vou cortar todos e vou mostrar pra vocês. Como que eu vou fazer aqui? Tirar logo aqui a semente, né? Já encheu aqui a talbinha. Aí eu vou tirar toda a semente. Colocar aqui do lado da bacia, as casquinhas. Pra fazer a preocupação aqui, né? Tirei todas as sementes, ó. Bonitinho. Agora eu vou colocar um pouco aqui pra mim fazer um suco. E esse aqui eu vou colocar no saquinho. E colocar na geladeira, né? No congelador. A gente pega assim, ó. Vou conseguir aqui. Coloca no saquinho. Assim. Mais tudo. Tô me lambuzando todo aqui, ó. Isso aqui eu põe no congelador. Pra gelar. Aqui já peguei a água fritada já. Vou levar pra bater, pra fazer com o pé do suco. E aí E aí A E aí Não vai caber tudo aqui no liquidificador, né? Vou colocar um pouco Vou levar pra bater E bota e mistura junto com esse Batendo aqui fica mais saboroso Agora vamos misturar, né? Esse aqui com esse Fazer isso, ó Pensa num calor Só vai mesmo com o suco do maracujá ainda gelado Esse não tá muito gelado não, viu? Ó Vamos tomar suco Maravilhoso, meu povo Muito bom Vou colocar na geladeira pra gelar, né? E guardar as copinhas agora Congelar as copinhas, ó Congelar as copinhas e guardar isso aqui na geladeira Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Ó Terminamos com o nosso suco de maracujá do mato Eu falo que ele é do mato porque ele nasce assim nos matos, sabe? Quando chove, ele nasce nas mãos Não vai andar assim nos matos meio Aqui no sertão, né? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilha E deixa o seu gostei Muito obrigada a todos vocês Que chegaram até aqui nos fuco de maracujá E deixa o seu gostei